Fala galera, tudo bem com vocês aí? Gordo Games na área. Tamo aqui mais uma vez aqui, trazendo a continuação aí do Uncharted 4, beleza? Adoro! Esse é o quinto vídeo, espero que vocês estejam gostando aí, espero que vocês estejam curtindo. É muito legal tá fazendo essa série aqui pra vocês aqui, espero que vocês possam gostar. Deixa seu like aí já nesse vídeo, já deixa o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito, ó. Se inscreve no canal aí, senão o seu dedo vai cair, véi. Escreve mesmo, na moral. Aham, sim. E deixa um comentário aí, ó. Cocô, bunda, xixi, bosta, é qualquer coisa mesmo. Faz uma pergunta aí que eu vou estar te respondendo. Os comentários mais legais aí, depois eu vou estar fazendo um vídeo respondendo cada um dos comentários. Então se você tem uma pergunta, se você tem uma sugestão, se você tem uma zoeira aí, qualquer coisa, coloca aí nos comentários que a gente vai estar trocando uma ideia, beleza? Tem o meu Instagram pessoal também, me segue lá, beleza? Pode me chamar no direct lá, que a gente vai estar trocando uma ideia, beleza? Zoando aí, beleza? Me segue no Instagram também. Bora lá continuar então, da onde eu parei. Por enquanto eu ainda uso o meu telefone, né, pra filmar. E uso o meu é PS4 já pra gravar direto. Então eu não consigo gravar vídeos maiores que uma hora, porque ele só grava até 60 minutos, beleza? Também gravar vídeo mais que uma hora também, fica muito longo e me lembra coisas longas, entendeu? Que eu tenho aqui. Mentira! Bora lá continuar pro vídeo, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra onde agora? Ah, 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 lá, ó. Beleza, pronto. O dormitor dos montes. Só dá uns pulos e você chegou. Ah, olha o azar. Poucos pulos. Vamos lá. É, aqui, acho que aqui a gente vai ter que pular lá embaixo. E, ua, vamos ver. Beleza. Agora aqui é outro esquema, ó. Tem que pular. Ua! Poderia fazer isso o dia inteiro. Puxa. Você vai onde está o dinheiro. Que frio. Fique ainda mais. Vou dar uma mijada enquanto você educa o nosso jovem recruta. O que aconteceu depois? Ele acabou com a rebelião? Manteve controlada. Quando acabou o dinheiro, não tinha mais motivo pra gente ficar lá. E o general? Não durou nenhuma noite. Filho da esquerda e o peito da direita. Como a Nadine diz, negócios são negócios. Qualquer coisa que traga mais ação, eu daria uma boa sua. Vou ter que fazer melhor do que isso, rapazes. Vamos ver se dá pra continuar assim. Vamos ver se dá pra continuar assim. Eles encontraram alguma coisa? Parece que acharam alguma coisa. Mas não sei os detalhes. Que que é isso? Ah, não. Que é não? Hum, 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 hum. Ei, olha lá em cima. Ah, cadê? Tem um doido aqui, hein? Tem um doido aqui, hein? Nossa, tem muitos doidos. Essa foi quase. Vem cá, meu filho. Vem cá. Nada aqui. Eita, eita. 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 Bora sim. Continua escondido. Oh, corre, 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 corre. Mas como é que pega esses caras escondidos, gente? Vai evitar treta, né, galera? É. Toma aí, trouxa. Vem cá, gente boa. Revive. Revive. Assim espero, né? Tem um doidão lá, ó. Tem um doidão ali. Vem cá. Ai, 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 volta, 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 volta. Ok. Olha esse doidão, hein? Como é que pega ele, hein? Eu acho que ele volta, hein? Para o outro lado, vem para cá, meu filho. Tchau. Bacilou, fia, tchau. Você fica só escondidinho, né, senha? É, senha. Vamos lá para os doidão então, né? E aí, hein? Para onde agora, hein? Será que... Ai! Sai, sai, sai! Sai! Viro, 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 viro! Ai! Cuidado! Aparenta, agora! Sai daqui, meu filho! Ai! Ai! Sai daí, meu filho! Faiou, hein, moto curtiva, hein? Tchau! Acho que só faltava pouco também. Ah! Tem um aqui! No, no, no... No coco! Ah! Você ia... Toma também! No coco! Tô mal, agora! Não foi nada! Vem, vamos seguir em frente! Vambora! E aí, galera! O que vocês estão achando do vídeo aí? Comenta aí! Beleza! Deixa sua sugestão aí! Para estar ajudando a gente aí! Muito importante para mim aí! A ajuda de vocês aí! Beleza! Bora continuar esse trem aqui! Para onde que é agora, hein? Eu acho que era ali, hein? Ali, ó! É! Ah! Tá! Eu vou pular! Eita! Eita! Acabou, vou ir ali, ó! Aaaaaaah! Hehehehehehe! Ele morreu! Tem que subir um pouquinho, né? Isso aí Será que é isso? Deixa eu subir a mão um pouquinho Subir a mão um pouquinho Vai, Neida Isso Agora, nós estamos perto do trem, hein? Logo atrás desse muro Pra onde é agora? Eita Ai, ai O que você acha que Nadine ia fazer com você? Eu estava seguindo a ordem dela Mesmo assim, o que acha que ela ia fazer? Acabar com a minha raça Exato Vamos tentar ficar furtivo por enquanto, né? Bom, se o dinheiro dele vale, eu não me importo Você acha que o Drake vai aparecer? A Nadine parece achar que sim Quero muito ver ele e o grupo dele aparecerem Isso vale para todos nós Pega ele, senhor Pega ele, senhor Pega ele, senhor Isso Pega ele, senhor Pega ele, senhor Pega ele, senhor Aperta aí sem querer, velho Que caramba Apertei o botão de tiro sem querer Ah, caramba É Muito bonito, velho O cenário desse jogo mesmo Ai, ai Que mole Ali o muro Aqui não tem jeito Ah, isso aí já está Cadê? Ah, tá Vamos lá Aqui, senhor Segue o pai Dá licença Segue o pai Segue o pai Segue o pai Segue o pai E agora, hein? Ah, pode crer Isso aí Se fosse no Tomb Raider Ia ter alguma coisa Nessa cruz aqui Vamos lá Tem Isso Vamos lá Aqui Aqui é o que? Vamos ver Ali foi de onde a gente veio Deixa eu ver se tem como Tem dois lados Mas aqui dá pra Aqui Então, é isso que você tem feito Todos esses anos Lá no meio de ruínas Sim Isso E Será alvo de tiros Explosões Socos Chutes Tá bom, tá bom Entendi Levei facadas Me drogaram Sofreu mesmo Vamos lá Pera aí E agora, hein? Aqui não tem Ah, tem que ser lá mesmo Isso Ah, tá Agora nós vamos pra lá Até meio zonzo Ah, ainda não Temos que subir mais Pra cruzar o desfiladeiro Mas tomara que não precise escorregar mais Minha bunda tá cheia de areia Vamos lá Tem que escorregar, hein? Ou não? Deixa eu ver Não Aqui é a areia Vai, gente E agora, hein? E agora, Drake? Aqui 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 Não achei que ia cair Aqui 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 Agora Tem que subir Tem que subir mais Tem que subir mais ainda Por onde? Tá pronto pra isso? Nó Então vamos lá Vem, fi Vem, fi Vem, fi Só vem, fi Podia fazer isso sempre Dá uma mão Dá uma mão Eita Vem, fi Vem, fi Vem, fi Vem, fi E aqui Estamos Aqui Estamos Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Vambora 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 Ok Espadas Cruzadas Caveira E ossos Cruzados E as datas De 1659 A 1699 Se a gente Achar um túmulo Com todos os três Nós conseguimos Não Não é o túmulo Que procuramos E se não tem A caveira E os ossos Cruzados Ei, olha Isso aqui Tempos Edax Tempo Defora Tudo Nossa Que pessoal Alegre Isso aqui Esse aqui Eu já olhei Aqui, hein Olha, olha Essas São essas Vamos ver Nada Será que é o este? Bom, as espadas São essas E o ano Também Sam Vem aqui O que achou? Olha Benjamin Bridgman É o codinome Do Avery Tem alguma coisa estranha Nessa caveira Parece que ela não faz parte Da pedra É, mas o estranho É que esse não é O símbolo do Avery Não mesmo Caveira devia estar De lado O que é isso? Meu Deus Tô preparado Ah, faz tempo Que eu tô pronto Ainda tinha mais túmulo Aqui, ó Deixa eu ver Tinha mais túmulo Ó Pra pesquisar Pegar dinamite Pra pôr fogo No estranho Aqui, né Só tinha Três Salve galera Deixa um comentário Que depois Eu vou estar lendo Comentários De todo mundo Imagino que a porta secreta Tenha vindo depois Pra esconder o tesouro Bom, vamos torcer É, um dos antigos monges Escreveu isso Vamos lá Deixa eu dar a frente Sam Uma relíquia Nossa, olha o tanto de relíquia Que eu perdi Mas vamos lá Colete os tesouros Na página do diário Uhum Vamos ver se tem Alguma relíquia Aqui perto Atrás dos túmulos Não tem nalda Vamos lá Nossa Dimas à esquerda Ladrão penitente Gestas à direita Ladrão otário Ha ha O Iver gostava mesmo De São Dimas, né Bom, o Iver se achava Um ladrão bom, certo? Ele só roubava E matava os pagãos Que não eram britânicos Ha ha Vai ver que era isso Que passava por bom Naquele tempo Quase lá Então vamos lá atrás, né Creio eu que seja Alguma luminária Poxa, Miné Preciso do seu isqueiro Assim você fere meus sentimentos Não tanto como isso Fere seu pulmão Obrigado pelo sermão Tem que colocar as luzinhas Nos pontos Uhum Vamos lá Beleza Beleza Deixa eu ver aqui Uhum Uhum Tô adorando isso Lá vamos passar Aqui Não é aqui Ah tá Aqui gira Aqui gira Tchutchutu Aqui gira Não fica Aqui gira Aqui gira Aqui gira Beleza Beleza Aqui só tem uma Tem duas Então vamos lá Aqui gira Aqui gira Aqui gira Aqui gira Aqui gira Não Será que essa aqui é aqui Não Também não é aqui Ah 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 Vamos lá gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá no outro Primeiro Aqui ó Aqui vai ficar aqui Quer ver Aqui vai ficar aqui Vamos ver Não é não Essa aqui é aqui Qual que tá indo lá Então hein Aqui ó Aí sim Ok Vamos tentar Abre-te César Tesouro errado Uma vista legal Mas não tem tesouro Não mas Olha tá vendo essas cruzes Ah sim Pera aí É uma Uma caverna Aí embaixo É acho que o Avery Tá tentando indicar o caminho Ah mas tem um problema Voltar por aquele caminho Significa voltar pra perto da catedral E agora de volta até o Reif Ah droga Bom Não vamos deixar ele esperando Voltar né Vamos voltar né Não tem pra onde ir Tem De onde a gente veio Daqui Cheio deles Esconde meu filho Se a gente não souber deles logo Vou lá dar uma olhada Furtivo Porra louca O que que vocês achem Tentar eliminar o máximo Furtivo que der É Tentar eliminar o máximo Furtivo que der Tentar eliminar o máximo Tentar eliminar o máximo Tá na hora Tentar eliminar o máximo tchau 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 Ahhhh Esconde Oh Eu tiro esses caras através da parede? Oh Cadê a gente? Ahhhh 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 Foi pro saco É muito nego velho É muito nego Vamos tentar furtivo esse trem aqui Furtivo é melhor Hum O que é isso gente? Não era isso que eu queria não Não era bem isso que eu queria não viu Vou voltar lá de novo Que titica Não pra cá vai dar ruim Cadê? 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 Não acredito que ele escapou Parece que ela jogou em uma janela E ele sobreviveu Nossa O cara tem muita sorte Aquele leilão tava desligado Não pela shoreline Não pelos nossos homens Eles estão bem Ahhhh Corre, corre, corre Corre, corre Não vou fugir Eles voltaram por ali Vai até lá e procura Beleza Cadê você, cuzão? Toma Cadê eles, hein? Vamos de novo Eita Ai 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 Merda Cadê, gente? Eles foram naquela direção Eles foram naquela direção Eles foram naquela direção Eles foram naquela direção Morre, meu filho Morre, meu filho Pega eles Uh, uh Tô caindo Tô caindo Tô caindo Tô caindo Nossa Cadê a gente? Morre, meu filho Morre Morre, morre, morre Morre, morre, morre Ahhhh, uuuh Fui pro saco Ha 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 Fui pro saco Ai, ai, tem que ser furtivo mesmo, hein. Desce, pode sair fora, enfim. Fica aqui, quietinho. Pode deixar. Ah, eu aqui, ó. E agora? Não, não, não. Estão tudo à espreita. Eita. Ai, ai, ai. Eles estão bem aqui. Ah. Ah. Vai, meu filho. O que é isso? Não é que eu vim parar, velho? Tá bom, nega, despeçamos eles. Ah. A ver teu botão errado, velho. A ver teu botão errado, velho. Eles estão aqui! Nossa, que bosta velho! Não, não, não! O que é isso? Ai ai ai! Nossa! Sai, meu filho! Solta! Sai, meu filho! Solta! Sai, meu filho! Solta! Ah, não! Vascule aquela área! Onde tem chato? Morre, meu filho! Morre, meu filho! Toma! Aparece, meu filho! Aparece! Não pode esconder pra sempre! Não pode esconder pra sempre! F? Pedreira! Uai! Matou tudo! Matou tudo! Deixa eu ver! Uai! Matou tudo! Outro dealla! Olá, de certa muda! Eu acho que era só, cara Era o último Era o último Não, 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 não Prefiro a AK Não, prefiro a AK Cadê a AK? Não, meu filho Ota Ai, ai, ai Cadê a gente? Sai fora, meu filho, sai fora Sai fora É muito nego, velho É muito nego Galera, eu quero agradecer Quero agradecer Todo mundo aí que tá acompanhando Essa sequência de vídeos Do Uncharted Muito obrigado, de coração mesmo Vamos lá, né Parece que é aqui mesmo E agora, hein Será que é pra cá? Aqui foi de onde eu vim Não é pra cá mesmo Muito bacana, né Velmarzão, ó Debaixo daquela cruz alta O Avery quer que a gente vá pra ali Bom, o Avery quer O Avery consegue Vamos lá Acho que aqui eu posso pular Aqui Garoto, qual a situação aí Alô, Sunny Estamos na trilha Mas o tesouro tá mais perto da catedral do que a gente pensou Ah, não O que você precisa que eu faça? Bom, mantenha os motores ligados A gente não vai demorar muito Beleza Manda notícias Ok O que tem aqui, hein Nada Deixa eu ver Acho que aqui é pra voltar Quase que eu aperto errado O que? Patrulha lá na frente Tu ouvindo eles Ó O que? Você é mais que ninguém Deve apreciar a forma Ninguém quer ter que lidar com o outro porto Que tal não falar nada Se você não tá lá, hein Chamam tudo de massacre Hoje em dia Pra criar auguros A gente não precisa dessa publicidade A gente não precisa de empresas Pegando nossos trabalhos Quero saber? Vem cá, vem, vem cá, vem cá Ai, 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 ai Vem cá, vem, meu filho, vem cá Vem cá, vem, 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 vem cá, pai Isso era meu, senhor Vamos lá Aqui Aqui tem nada, não E agora, hein Parece que não dá pra escapar desses caras É, só vai ter mais deles Quando a gente chegar mais perto da catedral Ah Qual é Aqui Aqui Beleza Beleza Aqui Eu acho que o caminho é lá mesmo Ah, tá aqui Vem, te dou um impulso Dei mole É, tinha que ser Galera Então é isso aí Eu vou tá pausando esse vídeo aqui A gente continua num próximo vídeo, beleza Porque como eu já disse O meu Play 4 só grava uma hora E a minha câmera também só grava uma hora Beleza Muito obrigado Você que tá comigo Que tá acompanhando aí Esse início aí Desse canal aí Tá acompanhando essa série aí Desses vídeos Valeu mesmo Muito obrigado Fica ligado aí Até o próximo vídeo Beleza Tamo junto, galera Tamo junto Valeu mesmo Obrigado Tchau